Olá pessoal mostrou o desempenho aqui do robô tá período de um mês temos quase tem quase oito tem mais de oito mil ordens tá então são baixar aqui devagarinho para você ver o robô tem algumas ordens que ele pede assim ó ó mostrar para você desempenho aqui dele o rebaixamento o lucro bruto né e o o lucro líquido oitocentos e setenta e nove ponto sete oito começou com mil dólares rebaixamento de sessenta e um dólares e mais de nove mil ordens tá